E nós estamos de volta aqui com o nosso quadro Moda Nobre no Ateliê Azevedo e já falando das principais tendências de 2019. Muito vestido bonito aí para mostrar, né Gisele? Sim, o Ateliê Azevedo entrou em 2019. Com a nova coleção da Via Esposa Vestidos de Noiva 2019, a coleção se chama Santorini. É uma coleção muito linda, é inspirada na Grécia Antiga, mas com a delicadeza do brilho e das rendas de sempre. É isso, e além dos vestidos de festa, né? Inclusive esse que eu já estou usando e toda essa coleção que a Lásla e a Clarissa vão mostrar. Sim, bastante vestidos de festas, lindos de primeiro aluguel. Você também pode vir encomendar o seu para primeiro aluguel. Temos lindos vestidos já prontos, né? E sem falar também no traje masculino, para formandos, convidados em geral. Então, vamos começar esse belo desfile? Vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Gisele, depois desse desfile belíssimo, mostrando esses vestidos de festa, vamos mostrar agora pelo menos alguns modelos dos vestidos de noiva da nova coleção da Grécia Antiga. Vamos sim! A nova coleção de vestidos de noiva 2019 da Via Esposa, inspirado na Grécia Antiga, que enfatiza a feminilidade com vestidos sofisticados, delicados, alinhados às últimas tendências, trazendo a leveza sem perder as tradicionais rendas e o brilho. É a coleção Santorini, que estamos mostrando para vocês. E esse modelo que a Larissa está usando é o modelo Ilê Vazê, com decote U, tule com barrados e aplicações de rendas, fio de sedas, bordado com pérolas, vidrilhos e paetês. Transparência branca, acabamento do decote com canutilhos e miçangas. O cinto é fixo, bordado com vidrilhos, miçangas e cristais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso, e lembrando que essa foi só uma pequena amostra que você encontra toda a coleção com exclusividade só no Ateliê Azevedo. E essa coleção da Santorini se encontra na loja do Angelim, mas você pode pedir para qualquer uma das lojas que você pode escolher qual a loja que você quer provar o seu vestido de noiva. E lembrando também que não só essa coleção, mas outras coleções da Via Esposa que você também encontra nas três lojas, 4A, Canjilim e principalmente aqui no Ipaz, também tem muitas opções de vestido de festa e está debutante como vocês conferiram neste programa. Sim, nós trabalhamos com exclusividade com a Via Esposa e a Nova Noiva, então tem várias coleções e estamos também com uma promoção de 20% nos vestidos. Nós temos ainda uns vestidos da coleção da Nova Noiva, da Papilum. Você encontra aqui no Ipaz, no Angelim, você vai encontrar um desconto especial. É isso aí, e mais uma vez os telefones de contato, vocês também podem seguir o Ateliê Azevedo no Instagram, nas redes sociais, no Facebook e olhar as coleções que estão rolando aí nas redes sociais. Ateliê Azevedo, glamour a cada porta.